Salve, salve meus queridos amigos, como é que vocês estão rapaziada? E aí, passaram o Natal bem, comeram bem, estava com a família, tudo certinho? Eu espero de coração que vocês estejam tudo certo, tenham passado um excelente Natal. E rapaziada, nesse vídeo vamos falar sobre esse cara aqui, o Michael Dabou. Ele vai ser um dos adversários do Ramon aí lá no Arnold Classic Ohio, né? Está cada vez mais perto do Arnold Classic Ohio. E eu vou mostrar para vocês que esse é o principal atleta como incógnita para esse show. E porque eu acredito que esse cara pode surpreender, certo? Falaremos ainda sobre alguns outros assuntos, como por exemplo aqui o Nick Walker, que a galera tem me perguntado muito aí a respeito dele se tornar Mr. Olimpo. Então, nesse vídeo vamos comentar bastante sobre isso aí, beleza? Então, confrita uma inscrição no canal, deixa aquele like e vamos conferir tudo o que eu tenho para comentar com vocês. Bora lá! Galera, só queria agradecer vocês rapidinho aqui, ó. Já estamos em 30.100. Muito obrigado a todo mundo que ajudou a bater essa meta aí, certo, pessoal? E vamos começar aqui falando sobre esse cara, o Michael Dabou. Porque, velho, esse cara é muito bom, rapaziada. Eu já conversei bastante com esse cara aqui no Instagram, certo? Conversei bastante com ele sobre, principalmente, a filosofia com que ele encara aí o fisiculturismo. Ele, é... Claro, né? Nunca dá para saber se é 100% verdade, mas ele parece ser um cara muito conservador com esteroide. É um cara muito inteligente no treinamento. Eu tive a oportunidade de conversar sobre ele, fui fazendo uma pergunta aqui, outra ali. Ele foi bem aberto, respondeu sobre absolutamente tudo. E eu acompanhei muito a preparação dele até esse show aqui, ó. Porque, se eu não me engano, foi o Arnold Classic UK. É isso mesmo, o Arnold Classic UK. O show que ele venceu e conseguiu qualificação para o Olimpia do ano que vem, certo, galera? Essa competição aqui foi válida e deu qualificação para o Olimpia do ano que vem. Mesmo assim, ele vai fazer aí o Arnold Classic Ohio e vai ser um dos caras que vai enfrentar aí o Ramon, né? E, cara, eu acredito firmemente que ele vai estar dentro do Top 5. E eu acredito que ele vai ser o cara que mais vai surpreender nesse Arnold Classic e também no Mr. Olimpia. Acredito que, de cara, ele vai estar ali entre os 10, entre os 8 primeiros no Olimpia do ano que vem, beleza? Então, vamos dar uma olhada em algumas imagens do Instagram dele aqui para a gente ver o que a gente consegue tirar de conclusão dele, certo, pessoal? Então, acho que as imagens mais legais que a gente tem é essa aqui. E a principal característica do Michael Dabou é realmente o condicionamento, galera. Como a gente consegue reparar aqui na lombar e no glúteo, esse cara costuma chegar extremamente condicionado. Vejam como é coisa de louco. Lembra até o glúteo do Felipe Moraes, que todo mundo ficou impressionado aí no Expo Super Show. Olha esse femoral aí, mesmo antes dele montar a pose, o femoral já está todo cortado e marcado. E o detalhe interessante é que a gente consegue ver em ambas as pernas o femoral muito marcado, certo, pessoal? Esse refinamento de físico aqui é uma parada buscada aí pelos atletas mais jovens, que às vezes não tem tanto tempo de treino, não tem tanto tempo de dieta, de finalização e etc. E o Michael Dabou já traz essa condição impecável aqui, lombar, glúteo, completamente impressionante. Ele também é um cara que pousa muito bem, certo, galera? Eu já vi uns vídeos dele pousando, então é um cara que pousa muito bem também. E eu acho que o principal ponto falho do físico dele é o volume de perna lateralmente falando, galera. Vejam como a gente olha por aqui, o braço dele parece ser compatível com a perna. Porém, de frente já não é tão ruim. Claro que não é a maior perna do mundo, mas é uma perna que tem uma boa separação, onde a gente consegue identificar o vasto lateral, o vasto medial, o reto femoral muito marcado, o sartório está aqui na pose, a panturrilha vem também. A perna aqui ele deixa um pouco para fora, então a gente consegue ver tipo esse quebra-mola aqui, com a marcação também aqui no sartório e um adultor legal também. Tem a cintura bem controlada, tem uma cintura escapular bem larga, tem braços bem bons. Então o Michael Dabou, eu acho que apesar de eu identificar aí alguns pontos que o físico dele precisaria melhorar, mas eu acho que esse físico que ele tem atualmente vai ser suficiente para ir muito bem nesse Arnold Classic. Olha o nível de condição aqui mais uma vez e eu vou tentar mostrar para vocês aqui umas poses de costa dele para a gente ver que apesar de ele não ter a melhor dorsal do mundo, mesmo assim ele traz uma espessura ok e traz bastante detalhe, como a gente consegue ver nessa pose aqui embaixo. Parece até que ele foi todo montadinho, rapaziada, porque é tudo muito bem encaixado, tudo muito bem colocado ali lugar por lugar. Eu acho que realmente eu ainda continuo com a mesma opinião de que o principal ponto falho dele é a perna de lado, certo pessoal? Acho que de lado a perna dele realmente dá um aspecto de bem pequena, mas aqui a gente consegue ver como ele tem aqui um tronco um pouco quadrado nessa região de cima, a cintura também é quadrada, mas aí ele traz uma proporção legal entre cintura escapular e pélvica, tem um ombro muito bom que fica muito evidente em comparação ao tamanho do braço, tem um braço bem legal, um antebraço também, a perna dele não fica ruim de frente, certo? Eu acho a perna dele de frente, na verdade, muito boa. E olha, é aquele detalhe que eu comentei com vocês, apenas aí a questão das poses de lado, eu acho que para ele se torna o calcanhar de Aquiles, o principal ponto falho do físico do Michael Dabou. Eu não acho que ele vai ficar à frente do Ramon, eu acho que o físico que o Ramon tem hoje é um físico de brigar pelo título, mas a galera vinha perguntando muito, quem são os outros nomes, amigo? Fala dos outros nomes aí. E o Michael Dabou é a incógnita para esse show, é um cara que eu acho que vai muito bem, é um cara que novamente vai apostar no condicionamento. E é aquela coisa, né, rapaziada? Se você vacila, um cara com condicionamento que ele costuma chegar, pode chegar lá e surpreender, beleza, pessoal? Então, esse aí é o Michael Dabou. Conforme passe o tempo, a gente vai falar um pouco mais sobre ele em outros momentos, eu vou pedir a atualização dele e vou trazer aqui para vocês. Esse é apenas um videozinho de prévio aí para a gente ficar ligado, beleza? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, rapaziada, estou dando a dica para vocês. Compre o Whey Protein, hoje é dia 26, tem o que ainda? Tem alguns dias aí, sete dias para o Réveillon, né? E você pode, véi, comprar um Whey Protein, fazer picolé e vender a cinco contos. Um picolé na praia, pô, dá certo pra caramba. Ou então você fazer e levar para os seus passeios mesmo, que é show de bola. Vários sabores no site, inclusive o sabor de morango, um dos sabores mais disputados de Whey 80%, disponível aqui no site. Comprem, usem o cupom IK, que ainda chega. Você faz seu picolé e você vende, ou você grava um vídeo, grava um conteúdo legal sobre isso aí, beleza, pessoal? Vamos falar agora sobre o Nick Walker, que é um cara que a galera tem me pedido demais. Inclusive, as caixinhas de perguntas que eu tenho feito, eu acho que a galera perguntou já umas dez vezes a respeito dessa atualização aqui do Nick Walker. Realmente, eu não comentei sobre essa atualização nem aqui no canal, nem no Instagram, mas eu falei sobre isso nos meus grupos do WhatsApp. Inclusive, se tu quer participar, tem um link aqui na descrição. E, cara, o Nick Walker é um absurdo, né, rapaziada? Desde que eu ouvi o Nick Walker dizendo que sabia exatamente o que precisa melhorar para chegar ao top 3 do Olimpia e até vencer o Olimpia, que eu confio absurdamente que ele vai fazer isso, galera. O Nick, ele é marcado por ser aquele cara que acerta suas próprias apostas, né? Então, ele aposta nele mesmo, vai lá e acerta. Por exemplo, ele disse que chegaria para vencer o New York Pro, foi lá e venceu. Ele disse que chegaria para vencer o Arnold Ohio, foi lá e venceu. Ele disse que chegaria para estar entre os 5 do Olimpia, foi lá e ficou entre os 5. Então, assim, não dá, né, para duvidar do Nick Walker, principalmente porque ele vem recorrentemente acertando tudo qual ele prevê, né, rapaziada? E, assim, realmente está muito impressionante esse off-season do Nick Walker. Parece que ele já melhorou bastante. A galera pega muito no pé dele com relação a esse excesso de vascularização aqui, mas parece que esse não é um problema aí para o Nick Walker. E, pelo menos, para 2022, eu acredito que ele vai se manter aí com esse excesso de vascularização aqui. Mas eu creio que ele vai tentar dar uma incrementada de volume nos membros aí, tanto, principalmente, nas pernas, para tentar trazer uma proporção um pouco legal. Porque, velho, está muito impressionante esse volume de perna dele. Eu não sei se é comum ele ficar assim no off, mas parece que ele está dando um foco absurdo na perna. E, velho, o braço do Nick Walker é uma criança, né, velho? Isso aqui é um recém-nascente, não é nem um recém-nascente, isso aqui é uma criança de 5 meses, ó. É completamente absurdo o tamanho do ombro e do braço dele. Olha essa perna de lado como está gigantesca. Então, assim, a galera tem perguntado, Igor, tu acha que o Nick já chega para vencer em 2022? E, cara, não me resta dúvida que ele vai estar brigando feio ali com o Big Remy, com o Hadi Chopin, com o Brandon Curry. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que esse cara já chega para brigar pelo título, sim. Vai ficar entre top 1, top 2, ali no máximo, top 3 em 2022. Essa é a minha aposta para o Nick Walker, mesmo a gente estando muito longe ainda do Mr. Olympia, beleza, pessoal? Confio muito nele, gosto muito de acompanhar o Nick, assisto todos os vídeos do canal dele, dá para ver o quanto ele é um cara trabalhador. Somando isso, a genética que ele tem, a estrutura psicológica, financeira, estrutural aqui, de treinamento, recursos ergogênicos de verdades, e também um treinador que já sabe exatamente o que faz, eu acho que o Nick Walker tem tudo para surpreender o mundo mais uma vez no ano que vem, beleza, pessoal? Então, é isso aí, um grande abraço, novamente um Feliz Natal e um beijo no coração, valeu!